Gente, vou explicar pra você inicialmente o que que aconteceu. Quatro pessoas em um veículo, em fuga, correndo da polícia militar, acabaram colidindo aí contra um Honda Civic parado ali na rua 19 de dezembro. Coloca na tela, gente. Coloca na tela pra você assistir. Olha só. O carro à direita é um Honda Civic. O cachorrinho ali na frente daquele Celta aparece. Olha a pancada. Olha a pancada, gente do céu. E logo atrás, quer ver? O pessoal vai sair da casa aqui à esquerda do teu vídeo aqui, apavorados com o estrondo que deu. Meia-noite e meia, mais ou menos. Meia-noite e quarenta, conforme você vê no relógio ali. E olha só. Lá vem a viatura da polícia que tava perseguindo. E lá vem ali o pessoal. Olha só a pancada, gente. Olha só. Nossa Senhora. Resultado disso, você vai ver na sua tela, com imagens exclusivas aí do Luiz Guilherme, lá do Tá no site. Olha só. Você deu imagens pra gente aqui da NPTV. E você vai ver agora as fotos de como ficou os veículos. Perca total em ambos os veículos. Um HB20, clonado, e um Honda Civic, estacionado, parado ali na rua 19 de dezembro. Você tá vendo aí, no carro, no HB20, haviam quatro pessoas que ficaram feridas, principalmente uma das moças que estavam no carro na parte de trás, ficou gravemente ferida, foi encaminhada até o pronto-socorro. E o condutor do veículo, conhecido no meio policial, o cowboy. Longa ficha criminal também. Acabou de sair da cadeia, de acordo com informações que repassaram aqui pra NPTV. E me apronto uma dessa de novo. Vai voltar de novo. Tava fugindo da polícia, né? E dentro do carro, conforme você viu nas imagens ali também, garrafas de vodka, exatamente. Então, a balada tava boa, mas acabou de forma trágica aí. Não morreu ninguém, graças a Deus. A gente aqui preza pela vida também. O carro HB20, com placa de baiti, foi roubado em salto grande. Exatamente, em salto grande. Foi clonado, colocado placa de baiti. Olha a pancada, gente. E a NPTV traz pra você em câmera lenta também. A versão em câmera lenta pra você ver. Olha só. Quer ver? Fica vendo aí. Agora aí é o momento em que os moradores aí que escutaram o barulho saem desesperados pra fora ali. E a polícia militar já vem logo atrás já, porque a polícia militar tava perseguindo eles. Olha só. Nossa senhora, que estromando. Olha só. Infelizmente, prejuízo aí pro proprietário do Honda Civic. Infelizmente, graças a Deus não tinha ninguém dentro do carro. E os integrantes aí, os ocupantes do HB20, foram todos encaminhados inicialmente ao pronto-socorro e posteriormente aí pras delegacias de polícia militar, lógico, e também, posteriormente, para a polícia civil para providências cabíveis ao fato.